Olá, estamos hoje fazendo a viagem do bairro Marajoara para o bairro São Jacinto, aqui na cidade de Teófilo, Autônio e Minas Gerais. Vamos passar no centro da cidade, na Praça Tiradentes, na Praça Germânica, e vamos chegar lá no bairro. Fala que são quatro quilômetros e coisa, vamos ver o que vai dar aí, espero que vocês gostem. Hoje são 7 de março de 2021, ou melhor, 7 de março de 2023. Novo cálculo da rota, entre na próxima à esquerda. Vamos andar por toda a Avenida Getúlio Vargas, hoje. Quem não conhece, vai conhecer ela até agora. A 190 metros, dobre à esquerda. Não vou obedecer a rota do GPS, porque eu já tenho uma rota planejada, e eu coloquei o GPS para me ver o nome das ruas. Já estamos na Avenida Getúlio Vargas. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, que aí no YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Também comenta os nossos vídeos lá, se fica à vontade. Mais um semana. A 50 metros, dobre à esquerda. Não esqueça a fala do GPS, que eu já tenho a rota pré-definida. Estamos chegando na Praça Tiradentes. Vou ter que fazer um pequeno desvio aqui, para chegar no destino, tá? Novo cálculo da rota, entre na próxima à direita, depois entre na segunda à direita. Não sei o que não, tá? Mas hoje está assim por causa do desvio. Bem congestionado assim hoje, mas normal. Nós vamos chegar lá do mesmo jeito. Hoje são 7 de março de 2023. Novo cálculo da rota. Agora que estamos entrando no nosso... Nossa rota normal. A esquerda. Na avenida Getúlio Vargas. A próxima praça vai ser a Praça de Hermônica. O tráfego está tranquilo aqui hoje. A gente ficainando outras raças para machucar a cálculo da alta. Boa noite. Superация. Aqui é a Praça Germânica, à esquerda. Prepare-se para dobrar a direita a 800 metros. Aqui a direita está 11h24. Não tem mais esse sinal e flecha, mas dá para mostrar para a direita. Corro bem à pista aqui, mas já estamos na rua Sidonio Otônio, segundo GPS. Aqui é essa, né? Prepare-se para dobrar a direita a 300 metros. Atenção, bombarda à frente. A 100 metros, dobre à direita. Ah, só lembrando que Spyson já seita na saída com destino a Carlos Chagas e Nanook. Essa saída aqui é o local onde se sai para ir para Carlos Chagas e Nanook. É bem cheio de buraco também para balançar bastante a câmera, mas é normal aqui na região nossa. , sureza, mas parece hospitals como atletas Jordan Petman, min character. Atenção, bombarda à frente. Atenção, bombarda à frente. Atenção bombarda à frente. Atenção bombarda à frente. Atenção bombarda à frente. Atenção bombarda à frente. Estamos na rua Alberto Lender, não, Adalberto Rolebaque, eu acho que é assim que pronuncia, viu? Rua Adalberto Rolebaque, baixinho. Atenção, lombarda à frente. Esse barulho é do GPS, viu? Atenção, lombarda à frente. Prepare-se para dobrar à direita a 800 metros. Atenção, lombarda à frente. Atenção, lombarda à frente. Não é todo dia que esse GPS tem a visita de lombarda, não, mas hoje também fiz algo. Prepare-se para dobrar à direita a 300 metros. Já estamos quase chegando. A 100 metros, dobre à direita. Depois, entre na terceira à direita. Entre na terceira à direita. Depois, entre na próxima à esquerda. Entre na próxima à direita. Depois, entre na próxima à esquerda. Vou obedecer o GPS agora, viu? Estou meio perdido aqui. Entre na próxima à esquerda. Depois, então, chegue em seu destino. Você alcançou o 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 seu destino. Entre na terceira à direita. Você já está gráficada em seu destino.